Olhar atento das crianças vai além de imaginar a história contada pelos Smurfs. E a nossa Smurf hidratação! Vamos nos desesperar com calma! É também de aprender a importância da educação ambiental e da sustentabilidade. Atividade realizada no Largo da Liberdade aconteceu através do programa União Faz a Vida com a caravana Cicred e Smurfs. Estão aqui os alunos que estudam nos colégios, que fazem parte do projeto, do programa União Faz a Vida, que é o principal programa de responsabilidade social do Cicred. Mas hoje, em especial, nós estamos recebendo aqui em Pato Branco a caravana Cicred com os Smurfs. Os Smurfs, para quem lembra do desenho dos Smurfs, são conhecidos como os embaixadores mundiais do Pacto Global da ONU. Esse Pacto Global da ONU é um pacto que o Cicred assinou em 2020. É um pacto que tem 17 ODSs, que são chamados. Um pacto que, se a gente pudesse resumir, quer deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Hoje as crianças estão vivenciando aqui esses ODSs e estão aprendendo como deixar o mundo melhor. Com caminhão-palco, brinquedos infláveis e atividades recreativas, as crianças puderam interagir com os personagens. A ação promove além de diversão, forma bons cidadãos. O próprio programa União Faz a Vida trabalha dois pilares principais, que são a cooperação e a cidadania. Na cooperação, eles aprendem a cooperar entre si, entre a turma, nas escolas, com os colegas de sala. E a cidadania também é muito importante. Porque na cidadania, o programa faz despertar nas crianças o cuidar da sua escola, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Então, realmente é um programa que faz a diferença e trabalha as crianças para serem crianças adultas melhores no futuro. A caravana Sicred Smurfs viaja pelo país inteiro. O diretor executivo da cooperativa explica por que Pato Branco recebeu a comitiva neste momento. Na região é somente Pato Branco, mas ela está percorrendo o Brasil todo. E Pato Branco foi escolhida aqui na região por ser a cidade que tem hoje o maior número de alunos dentro do programa União Faz a Vida, que é o programa em que o Sicred lidera em toda a região. Com certeza, os crianças adoram. É uma aprendizagem com significado. É uma maneira lúdica de aprender sobre as ODSs, que hoje é um tema muito importante para ser trabalhado nas escolas e semeias, desde as turmas e os berçais.